Eu sou o Alas Duarte, eu sou o Milton Rodrigues, nós somos instrutores do SESC aqui da BAN. Estamos aqui no projeto Deu Bobeira, Virou Brincadeira. Hoje nós precisaremos de duas canetas e papel à vontade. Vamos lá? Depois de um papel colado na parede e outro nas costas do oponente, nós damos três opções. Um círculo, um em triângulo e uma espiral. Para ficar mais fácil, a gente vai introduzindo a brincadeira dessa forma. Então ele vai com a sensibilidade do toque das costas e vai tentar reproduzir um papel à frente. E em seguida você faz um objeto sem nenhuma opção de acerto. E isso você pode brincar com toda a família. A gente percebe que o desenho é completamente diferente do que nós estamos desenhando. Então fique à vontade agora para brincar e se divertir em casa. E até a próxima! E aí E aí E aí